O Programa de Estudos Afro-Brasileiro realiza junto com outros parceiros a 4ª Conferência Municipal de Igualdade Racial nesta sexta e sábado no Auditório da Área 2. A conferência vai ser aberta às 7h30 da noite e o tema do encontro é Goiânia na Década dos Afrodescendentes, Reconhecimento, Justiça e Desenvolvimento, Juntos por uma Cidade Sem Racismo.